A vacinação bivalente contra a Covid-19 começa hoje, em todas as unidades básicas de saúde do país. O repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes ao vivo pra gente. Bom dia, Glauco! Olá, Natália! Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, começa hoje a aplicação da vacina bivalente, que protege contra o vírus original e também contra a variante Ômicron da Covid-19. Inclusive, aqui no posto, onde a gente está, já tem fila à espera da vacinação. Inicialmente, vão receber essa dose pessoas de grupos de risco, entre elas idosos com mais de 70 anos, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Numa outra etapa, também serão vacinados os idosos com idade entre 60 e 69 anos, também seguidos por gestantes e puérperas e também profissionais de saúde. Hoje à tarde, o presidente Lula participa aqui em Brasília de um ato de mobilização pela vacinação, mobilização nacional pela vacinação. A intenção do governo federal é resgatar os altos índices de vacinação aqui no país. No Brasil, duas vacinas bivalentes receberam autorização para uso emergencial da Anvisa. As duas são da Pfizer. A indicação é de dose única de reforço para adultos e crianças após dois meses da conclusão do esquema vacinal com duas doses ou como última dose de reforço. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas monovalentes continuam disponíveis para a população em geral. Em Natália, no sábado, o maior símbolo da vacinação no Brasil, o Zé Gotinha abriu o desfile das escolas campeãs na Sapucaí, no Rio de Janeiro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, acompanhou o desfile e falou sobre a importância dessa mobilização nacional pela vacinação. Vamos assistir. Mas queremos todos nessa campanha, nesse movimento, que é para recuperar a nossa cobertura vacinal. Começamos com o reforço de Covid, mas vamos abarcar todas as vacinas. Vai ser um movimento que vai durar todo esse ano e queremos ver todas as faixas etárias vacinadas. O Brasil tem que voltar a ser campeão de vacinação.